Se você é fã de gatos e também de horta, esse conteúdo foi feito sob medida pra você. Eu tenho gato em casa já há muito tempo e as pessoas sempre me perguntam como é que eu faço pra manter meus bichos de estimação em harmonia com o jardim? Tem uns truques básicos que vão te ajudar, mas antes de te mostrar esses truques eu quero te convidar pra se inscrever aqui no canal. Aproveita e ativa o sininho pra não perder os novos vídeos. Vamos ver? Seguinte, a gente vai fazer caixas móveis. Se você fica plantando muito tempo no mesmo lugar, você vai esgotando os nutrientes que o solo tem. Entende? Então, o legal seria de tempos em tempos você mudar o lugar e principalmente ir mudando aquilo que você planta naquele lugar. E além de você mudar o lugar onde você tá plantando, tem também a importância de você plantar outras verdinhas amigas pro perto. Ó, aí a gente vai fazer caixas, duas caixas de um por um. E a gente vai criar uma caixa aqui, uma área de passagem pra trabalho entre as caixas e a outra caixa lá. É o seguinte, você vai bater nas quinhas. No começo, põe só pra você marcar. Ó, só pra marcar. A gente vai colocar depois mais uma por cima e depois mais outra. E a tua caixa vai ficar mais alta. Quando você precisar colher uma planta que o interessante da planta tá embaixo, você puxa a tábua de lado. Aí ela abre uma janela pra você. Você vem com a pá, colhe, a parte aérea da planta continua. Que legal. E depois você vem e bota a janelinha de novo. Só que pra prensar ela, eu ponho mais dois pra cá, entendeu? Entendi. É até melhor que não fique 100% na quina, entendeu? Sobre um pouquinho, né? É, eu vou reposicionar essa daqui, ó. É, aqui sobrou um pouquinho. É, é melhor que sobre. Daí a segunda, vai ficando mais fácil, né? Porque aí você vai fazer a quina apoiando nessa de fora. Entendi. Você vai perceber que você vai precisar de três cabos de vassoura por quina. Pra cada quina, tá bom. Faço uma argolinha nesse sentido, faço uma argolinha no sentido oposto. Fez duas orelhinhas, uma por cima da outra, fechou. Aí, eu vou passar por dentro, por fora. Por dentro, por fora. E aí eu repito o desenho. A partir de um momento, você vai dar, ó, uma tensionada, tá vendo? Você tá fazendo uma coisa que vai abrigar a vida. E o que acontece quando põe terra dentro? A terra pressiona pra fora. Então, tudo que parece mais ou menos troncho agora... A vida vai acertar. A vida vem acerta. Tá como se fosse fazer um nó. Ah, tá. Passa a mão direita sobre a esquerda e dá um nó. E agora faz o contrário, esquerda sobre direito. Agora você fez um nó direito. É o nome desse nó. Entendi. Ele tem alta tração, ele não escorrega. Veja só, Matheus. É, isso aqui é esterco curtido. Esterco de? Esterco de vaca. A gente vai usar três sacas de esterco pra cada caixa. Elas têm quase um metro cúbico. Mistura só bem, porque todo adubo em excesso é igual remédio, né? Mata. É importante que você consiga alcançar com o braço o meio. Sim. De qualquer ângulo. Dá pra plantar bastante tomate. Só que se você plantar só tomate, pode ser que ele pegue praga. Tomateiro, inclusive, é um pezinho que dá trabalho, né? Todos os meus tomates eram cheios de praga. Cheios de praga. Então a gente vai criar bons vizinhos pro seu tomateiro. Tá. Um bom vizinho é o orégano. O orégano ajuda o tomate porque atrai, por exemplo, insetos benéficos em geral, tipo aranha, besouros que são predadores de pulgão e coxonilha, crisopídio. Ainda tem mais uma coisa. Se você plantar o orégano, o tomate e feijão na mesma jardineira, o feijão é um fixador de nitrogênio pro solo. Ele tem essa mágica. Todas as leguminosas têm essa mágica. Elas fixam nitrogênio no solo. E o nitrogênio é um macronutriente que todas as plantas precisam. Então veja só. Isso aqui chama ensaio. Nossa. A gente posiciona pra ver se cabe. Pode ser a melhor disposição, né? Exatamente. Tá. E vai alternar tomate e orégano, tomate e orégano, tá? Tá. O tomate, ele gosta de crescer no próprio esterco, a gente fala, da própria sujeira, na própria bagunça. Então depois que você colher tomate, que o pezinho estiver morrendo, você vai pegar a sujeira dele, a folha seca, o caule que tá horroroso, e vai usar por cima de um próximo pé de tomate. Tá. Ó, igual um bom agricultor, ó. Deixa que caia. Isso, deixa que caia. Assim, fraco. Aqui a gente não quer colher feijão, a gente quer que o feijão adube o solo pra gente. Certo. Chama adubação verde. Tem um segredo sobre hortas. As pessoas falam assim, ai, mas eu tô sempre molhando e tá sempre murcho, tô sempre molhando e tá sempre murcho. Não é que é muito sol. É que o solo tá exposto. Essa pra começar, como você não tem folha seca ainda, eu trouxe. Depois a gente vai usar a para da tua grama, poda, tá? Tá bom. Viu como dá pra deixar seu cantinho verde em harmonia com seu bicho de estimação? O quê? Você tem bicho aí, ele é um terror? Quero saber, gato, cachorro, coelho, calopsita? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quais são as dificuldades que você tem em conciliar seu verde com seu pet.